Armazém de Minas Mix, olha, lembrando que a loja está funcionando das 11 da manhã às 3 da tarde, pode chegar, não é mesmo, Rosinha? Pode, Rua Francisco Marengo 237, vem ver nossa qualidade, gente. E no período restante do dia, você pode ser atendido através do WhatsApp, não é mesmo? Pode ligar, tá aí, ó, na tela. Recebe foto dos produtos e muito mais. Vamos lá pra promoção que é imperdível, vamos falar agora desse que é um sofá-cama. Sofá-cama, R$ 999,00, no azul e no preto. No azul e no preto, sofá-cama, fácil de você usar. Vamos falar do rack pra combinar numa sala, fica muito legal esse rack. Olha isso, rack de 1,5m, 12x, 12x de R$ 99,90. Muito barato, combina muito com couro, falando em couro, sofá em couro, 2 e 3 lugares, ou então outro modelo, retrato reclinável, como você está vendo aqui. Tem aquele que é o automatizado. O que você ama, né, Adilson? O que eu amo é todo automatizado e também esse que é o famoso Chesterfield, um Capitonete. Qualquer sofá em couro, quanto de desconto? Com até 50% de desconto e troca de mostruário, tá? É por isso que está esse valor. Vai mostrando também, Adilson, te cortando, desculpa, olha a decoração, olha a poltrona, gente, está cheio de promoção, hein? E a decoração também com até 20% de desconto pra você aproveitar na loja inteira, tem tudo pra sua casa. Inclusive, esses aqui são retráteis reclináveis, sofá maravilhoso. Sofá enceada, 2 metros e meio nessas três cores, pronta, entrega 12 vezes de R$ 249,00. Vai ficar um charme na sua casa. Quer mais o quê? Uma poltrona pra colocar num cantinho especial na sua sala de estar? Olha a Ágata! Olha a Ágata, R$ 599,00. Muito barato, R$ 599,00 e tem várias estampas. E pro living, um sofá reto, linhas retas maravilhosas, esse aí é o Guarujá. Guarujá, 12 vezes de R$ 149,00, 2,10 metros, nas cor beijo, cinza e grafite, pronta, entrega. Bacana, anote aí o endereço. Francisco Marengo 237, armazém de Minas Mix, qualidade. É aqui com certeza. É isso aí. Tchau, tchau.